Se você não tiver testemunhas, gravações, você não vai conseguir se defender numa falsa alegação. A verdade é essa. Não olham pro que pode acontecer na vida desse homem, na destruição moral, com o filho. Ele perde emprego, ele cai em depressão, ele perde acesso a filho, ele perde tudo, perde casa. Porque não existe hoje a necessidade de um exame de corpo de delito, não existe a necessidade de provas testemunhais, nem escutam a outra parte, entende? Simplesmente condenam. Porque atualmente o judiciário, como a gente tem o Instituto da Supremacia da Palavra da Vítima, se o homem não tem provas contundentes da sua idoneidade, ele não consegue se defender. Mas se ele não tiver contundente, mas ele tem prova também, não serve. Vai depender das provas. Se forem provas muito, muito ruinzinhas, lá tem o print do WhatsApp de conversas. O judiciário não tá aceitando hoje em dia, sabe? Não, olha. É, se você não tiver testemunhas que não são amigos próximos, senão vai ser meramente informantes, né? Gravações, você não vai conseguir se defender numa falsa alegação. A verdade é essa, entendeu? Então a questão é, você tem que ter provas pra caso aconteça, você conseguir se defender. Nem é pra você não ser atacado. Nem é pra você, não, agora estou ileso. Não, é pra você conseguir se defender, entendeu? Então, mas inverteu isso agora. O homem tem que provar que é inocente, não tem. Então, isso passa por cima da Constituição. Isso passa por cima do Código Penal. E estão desumanizando o suposto agressor. A meu ver, é uma desumanização do suposto agressor. Porque simplesmente não olham pro que pode acontecer na vida desse homem, na destruição moral. Com o filho, com o filho, tudo. Ele perde emprego, ele cai em depressão, ele perde acesso a filho, ele perde tudo. Perde casa, perde tudo. Então, estão desumanizando completamente uma parte, tão somente pela supremacia do outro, tão somente pela fala do outro, entendeu? Então, doutora, mas assim, eu já vi, a semana passada eu vi um vídeo, esses casos todos aí de acusação de violência doméstica, eles agora que estão começando a subir de instância. E aí eu vi que na semana retrasada, teve um desembargador, não sei se você viu, acho que não é nem de São Paulo, a mulher não tinha prova nenhuma contra o marido. Tudo que ela falava, ela não tinha nenhuma prova, era só a palavra dela. Ele também não tinha provas contundentes. Mas dava, durante o julgamento, no final, o desembargador falava assim, a palavra só da mulher não pode ser superior. Então, o que eu estou imaginando que pode acontecer, tomara que aconteça, é que nas instâncias superiores, os magistrados vão ter que ver que a Constituição diz que ninguém é superior ao outro além. Então, talvez esses artigos da Maria da Penha caem. O que eu falo aqui, com relação à defesa dessas provas contundentes, é com relação à defesa contra a medida protetiva. Porque a medida protetiva, por si só, já danifica muito a mulher. É uma violência imediata. Porque agora, com relação ao processo da Maria da Penha, não, se ela tivesse somente a fala dela, esse homem não vai ser condenado pelo crime Maria da Penha. Mas, para mim, a própria medida protetiva já é uma penalização muito severa. Por quê? Isso vai para a certidão de antecedentes criminais dele. Dependendo do emprego que ele tiver, ele é mandado embora. Hoje em dia, a sociedade não aceita agressores. Entende? Então, já o judiciário já colocou, com somente indícios de violência doméstica, indícios, já não se tem mais a guarda compartilhada. Esse homem já não vai ter mais, já vai estar muito dificultado o acesso dele aos filhos. Só para ele buscar essa criança, não vai ter uma dificuldade danada, porque ele vai ter que necessitar da intervenção de um terceiro, para pegar essa criança, para levar para ele. Interessante, porque eu sou filho de uma família que aconteceu exatamente isso, alienação parental, separação, violência. Então, quando eu falo aqui, não é com relação ao processo criminal da Maria da Penha, porque esse aí, de fato, o judiciário não está tão relapso assim ainda não. Não está, né? Não. Ali ele ainda consegue se defender, porque, poxa, a pessoa só falou... Elas estão querendo mudar isso com a agenda 2030. Só falou, exatamente. Só falou, não tem como você condenar uma pessoa somente com palavras, né? Mas, a condenação prévia acontece sem... Tem alguns procedimentos que nem geram o processo criminal em si. Ou seja, esse homem só vai ter a medida protetiva e não vai ter a oportunidade do contraditório. Ele não tem a oportunidade do contraditório. Entende? Então, isso, para mim, é gravíssimo. Porque não existe hoje a necessidade do exame de corpo de delito, não existe a necessidade de provas testemunhais, nem escutam a outra parte. Entende? Simplesmente condenam, condenam, sem escutar a outra parte. Isso, para mim, é muito grave. Então, ainda tem a questão da, agora, né? A lei de violência psicológica. Não sei se você sabe, eu fui denunciado, né? Pelo Ministério Público. Não, fiquei sabendo. Como violentador psicológico das vítimas do Marshmelling. Porque elas não conseguiram me acusar de injúria, difamação, danos morais, fake news, nada. Então, elas inventaram que eu sou debochado e que minhas matérias fizeram elas fazer tratamento psiquiátrico. Que isso, gente? Não acreditável, né? A juíza não aceitou, mandou lá para o Rio, mas, veja, o promotor, ele nem quis me ouvir. Eu falava com ele, porque ele ia fazendo perguntas e eu podia não responder nada, né? Inclusive, um amigo meu, advogado, falou, não abre a boca, não fala nada com ele. Mas eu falei assim, pô, o cara é uma autoridade, vou respeitar, né? Eu ia responder, ele girava o olho, assim, tipo, você entende? A violência psicológica é uma coisa assim, é censura, entende? Deixa eu só... É, para mim, o que é mais grave é que a lei não reconhece o homem como sendo vítima de violência psicológica. Isso, para mim, é muito grave. Não só isso, o artigo 181 do Código diz que não existe violência patrimonial entre homem e mulher, né? Mas o artigo 7º da Mariana Penha decidiu que existe se for o homem que faz. Exatamente. Então, mas isso não é absolutamente tudo inconstitucional. É, é porque essa questão, sabe, para mim, estão tirando muita humanidade de uma das partes são somente por conta do sexo, sabe? E isso, para mim, é muito grave. É, é muito grave para mim isso também, sabe? Então, a questão da violência psicológica, se a gente for, se a gente for parar para raciocinar, minimamente raciocinar, na questão biológica mesmo do homem e da mulher, a mulher, ela tem uma necessidade de expressão muito maior do que o homem. A mulher, ela tem a necessidade de falar, de verbalizar muito mais do que o homem. Então, se a gente fosse parar para pensar nessa questão biológica, de homem e mulher, a gente já poderia chegar na conclusão de que o homem sofre violência psicológica muito mais que a mulher, porque a mulher fala muito mais do que o homem. Acho que hoje sim, doutora, mas assim, até nessa série que eu fiz sobre ensaios, né, de feminismo, eu sempre lembro assim, a gente imagina que o homo sapiens está em cima da terra 200 mil anos, vamos chutar. Então, 199.811 anos até 1789 na Revolução Francesa, a mulher foi massacrada na sociedade. Concordo, concordo. E você vê, tem a primeira onda ali, 1789, na Inglaterra e na França, daí começa nos Estados Unidos, acho que é 1855, e elas não pediam, não eram contra, elas não estavam lutando contra a série ou contra a violência, elas queriam votar, queriam poder trabalhar, não sei se a doutora sabe, mas assim, me falaram que até 1965 e no Reino Unido, a mulher não podia abrir, ela não podia trabalhar fora de casa se ela não assinasse, ou se o marido não aprovasse. Então, eu até entendo todo esse ódio que ficou, só que eu acho que perderam completamente. Sinceramente, eu não entendo. Obviamente, que eu não vou falar aqui da violência, porque isso é um fato, né, a minha avó mesmo, ela já sofreu violência doméstica grave e tudo mais. No entanto, o que acontece? Tentam justificar os erros do presente com base aos erros do passado. Isso pra mim não é evolução. Como que, por exemplo, você diz que a consciência do presente se levava? Por exemplo, tentam dizer que hoje, o que está acontecendo atualmente é reflexo, né, de toda a violência que a mulher sofreu no passado. 199 mil, 800 mil. Sim, sim. Mas isso pra mim não é evolução, porque o caminho da evolução é um caminho de conscientização, é um caminho onde as partes, né, elas vão tentar encontrar o equilíbrio. E pra mim o equilíbrio não está em você violentar uma parte pra se proteger. pra mim o equilíbrio está na igualdade de fala, na igualdade de direitos, na igualdade de caminho. Então, você tentar justificar o que está acontecendo atualmente na violência que as mulheres sofriam no passado, pra mim não é uma evolução. Pra mim não é o caminho mais coerente, mais correto. Porque se as pessoas hoje estão conscientes do quão ruim é ser violentado, ser menosprezado, ser subjugado, se elas estão conscientes disso, não deveriam querer fazer isso com o outro. Isso não é o pêndulo doutora, assim, foi tanto tempo lá com outra mulher que agora... Não, pra mim o caminho é de evolução, o caminho é de conscientização e pela consciência que a sociedade tem hoje. Os homens não são como os meus avós, não são como nossos avós. Os homens não são mais como 1900 antigamente, pela consciência que tem hoje. Pelo próprio espaço que a mulher adquiriu no mercado de trabalho, pelo próprio espaço que a mulher adquiriu na nossa sociedade, a mulher também não é mais essa minha avó, a mulher não é mais aquela mulher de 1900 antigamente. Então, não tem como essas pessoas tentarem justificar o que estão fazendo hoje com medo de acontecer o que acontecia na época dos nossos avós e bisavós. Não é avós, a gente tá falando de agora, né? Sim, mas só que a justificativa de muitos é essa. Ah, isso aqui é uma recompensação histórica, compensação histórica. Não, isso não existe, poxa. Como assim? O caminho não é esse, o caminho é de evolução, é de conscientização, é de igualdade, né? Vamos trazer, então, a igualdade, vamos trazer os fatos, vamos trazer, de fato, os direitos de ambas as partes, do ser humano, do que tá na Constituição. Não é menosprezar uma parte pra agora eu me sentir, né, satisfeita com os meus direitos porque isso aqui é recompensa histórica. Mas isso, você acha que pode voltar ao normal isso? Talvez a questão da Maria da Penha, você falou assim, em instâncias superiores você acha que eles vão fazer um ponto? Isso vai chegar no STF. Eu acredito, eu acredito na humanidade, eu acredito... Você acredita? Acredito. Desculpa, eu não acredito. Eu acredito. Eu acredito que a gente tá evoluindo, eu acredito, eu acredito, né? Você acredita mesmo? Acredito. Não, tá, doutora. Então, eu acredito, pessoal, eu tenho... Você acredita no ser humano? Acredito, acredito no ser humano. Acredito. Eu acredito. Por que que acontece? Mas só que pra evoluir, eu acho que ainda vai acontecer muita coisa ruim, sabe? São os extremos, é os pêndulos. Então, eu acho que a gente vai passar por um ciclo bem ruim, né? Pra conseguir sair disso. Olha o que tá acontecendo aí. Fala, galera. A Priscila mandou a real. Bora pra minha opinião. Então, agora o 3 já lascou, né? É por isso que vemos tanta mulher reclamando na internet. Que os homens não chegam mais, que não tem mais o homem de atitude. Mas, pô, pensa aqui comigo. Se o cara ir trocar uma ideia com uma mina de boa, ele pode receber uma falsa acusação ou então ser humilhado. Porque a moda é essa também agora, né? Filmar o cara e expor na internet. Tem também, agora, essa lei da importunação. Que, basicamente, se a mulher falar que o cara tá importunando, ele é basicamente retido no estabelecimento, o pessoal vai segurar ele lá até a polícia chegar. E depois, ele vai ser conduzido pra delegacia. Olha o vexame que esse cara vai passar. Meu, os caras ficam pensando, não vale mais a pena. É só B.O. Melhor deixar isso quieto e ficar aqui de boa, tomando meu goró e curtindo com os amigos. Mas escreve pra mim aqui nos comentários se você conhece alguma história e também deixa a sua opinião. Vamos trocar uma ideia. Aproveita e envia esse vídeo pra um amigo que tá precisando acordar e sair do mundo da Disney. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Mais de 90% das pessoas que vêem nossos vídeos aqui não são inscritos no canal. Um forte abraço e valeu!